Música Início a categoria Banda Marcial Infanto Juvenil Já posicionados, vindo da cidade de Atibaia Sob a regência do maestro Diego Pugliese e Alain Eduardo Coreógrafa Fernanda Mor Maria Eduarda e Baliza Isabela Camargo Ordem de apresentação em aberto Faminha Polo Imperial em julgamento Aplausos 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 Abertura 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 Essa é a Família Polo Imperial Regência Maestros Diego Pugliese e Alan Eduardo Música a ser apresentada Nova Jornada Amém. Olha isso. Amém. 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 Essa foi a apresentação da Faminha Polo Imperial. Convidamos os maestros Diego e Alain para receber o certificado de participação. Receberá das mãos da Magalí, que é da equipe da fama. A CIDADE NO BRASIL 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 Boop. 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 É o concurso de fanfarras e bandas da Estância de Atibaia, realização, prefeitura da Estância de Atibaia e do projeto Educando Concurso que Cidadania, em parceria com o Circuito Amigos das Fanfarras e Bandas. Legenda por Sônia Ruberti